Ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus… e muita gente tem tirado o fundamento, tirado o alicerce, a pedra principal, a qual igreja, ministério, família, cristianismo, tem que ser formada, edificada, fundada, a vereda antiga se chama Jesus Cristo, e o Evangelho dele, estão comercializando a fé, banalizando o cristianismo e a fé cristã como nunca, por isso você tem visto tantos escândalos, envolvendo as igrejas que professam cristianismo, sejam elas católicas ou protestantes, sabe porquê? Estão saindo das veredas antigas, estão tirando o fundamento que é Cristo, você já viu na igreja católica? A onda de pedofilia, a onda de abuso e assédio sexual, envolver os seus sacerdotes, os seus líderes, hoje é uma igreja desmoralizada, quebrada, por causa do que tirar o fundamento, proibindo o casamento, quem falou que Deus proibiu o casamento? não é bom que o homem fique só, preparei para ele um auxiliador que lhe seja idônia, eles dizem que Pedro é o primeiro papo da igreja, se Pedro é o primeiro papo, então porquê que não imitam ele? porque Jesus curou a sogra de Pedro, se Pedro tinha sogra, tinha esposa, ele casou, ele era casado, aí tira o fundamento do casamento, proíbe, aí a onda ao escândalo, está segurando quem vai confessar no padre? quem vai abrir a vida para uma pessoa corrupta e imoral? saiu das veredas, por isso que Martinho Lutero foi levantado, e Roma caindo em vivência, e tem que pagar para ir para o céu, tem que construir a Basílica de São Pedro, e tirou o fundamento, missa rezada em latim, ninguém tem acesso a Bíblia, Deus então levanta o homem, Martinho Lutero, que diz, a salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, e não pelas ventas de indulgência, através de Martinho Lutero, veio a reforma pré-protestante, o tempo das luzes, e nós estamos aqui, por causa que Martinho Lutero, voltou para as veredas antigas, Martinho Lutero, colocou de volta o fundamento, fundamento não é Pedro, fundamento não é Maria, o fundamento é Jesus de Nazaré, lá de Belém, lá de Belém, lá de Miqueias, sul do 2, e os cristãos, os crentes, mesma coisa, a onda de escândalos, envolvendo milhões, envolvendo canais de TV, envolvendo merchandising, marketing, mídia, escândalos, adultérios, lavagem de dinheiro, inteiro sendo construído, às custas da fé do povo, porque tiraram o fundamento, pregam o evangelho de fé e de prosperidade, que prospera, que Deus dá carro, fazem clipes na TV, com Ferrari, vê se tem cabimento, tem desse, quem falou que Deus vai dar Ferrari para o povo dele? Fazem clipes e reportagens com mansões, e porque tiram o fundamento, se escandalizam, se corrompem, se metem com qualquer tipo de política, e de conduta, é uma fé, é um evangelho, é uma vereda tão torta, o fundamento tão tirado, que querem construir impérios na terra, que querem construir reinos na terra, esqueceram o que Deus disse lá em Gênesis 2, o primeiro fundamento para essa heresia deles, Maldita será a terra, por tua causa, ó homem, essa terra é maldita, essa terra não foi feita para nós descansarmos, é chegado o Reino de Deus a vós, usam esses versículos, o Reino de Deus, não está querendo dizer que o céu vai descer meu filho, que Deus vai morar aqui os anjos, o Reino de Deus chegou, riquezas, as calçadas de tijão de ouro, você vai conquistar, está errado, é vereda errada, é fundamento falso, ele está querendo dizer, o Reino de Deus, a justiça de Deus é chegada, os mandamentos, a palavra de Deus, a manifestação da glória, é trazida ao homem, para que o homem conheça a Deus, e vem um dia que está com Deus no céu, essa é a verdade, Jesus vem fazer o que meu filho? Rescatar o homem, não vem morar no homem não, vem salvar, tirar o homem daqui e levar para o céu, promessas e promessas que Jesus nunca prometeu, promessas absurdas, promessas absurdas, diz que você tem que exigir de Deus, que se você está sem dinheiro, que se você é pobre, tem um mal sobre você, você está intermoliado, isso é mentira, provérbios diz, o pobre e o rico se encontraram, e ambos fez o Senhor, Jesus Deus fez o rico, e também o pobre, a Bíblia diz que sempre haverá pobres na terra, se você é pobre, então você tem demora, o que é isso? Esqueceram que Coríntios 18 fala, os que esperam em Cristo, só nessa vida, são os mais miseráveis de todos os homens, os mais miseráveis, quem quer Deus só para o bem bom, quem só quer dinheiro, conforto, sexo e vida bom, só nessa vida, é o mais miserável dos homens, queremos os atos proféticos, os crentes transcendentais que precisam ver visões, que precisam, sabe, entrar em êxtase, não creio em um evangelho escrito, inteligente, tem que ter uma manifestação, uma êxtase, errado, a Bíblia diz que é um culto racional, Romanos 12, eu tenho que saber, Paulo não cria, eu creio em uma fumaça, eu creio, eu creio em um trovão, Paulo diz, por cuja causa eu padeço, e não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho grito, Paulo sabia o Deus que ele servia, Paulo conhecia o Deus que ele servia… mas você fala, não, como que eles tiram o fundamento? Como que eles saem da vereda? As igrejas deles professam Jesus, pode ver, está escrito na porta de Jesus Cristo ao Senhor, eles oram em nome de Jesus, sai, o fundamento não é Jesus sim, não é filho, o fundamento não é ter só Jesus como Salvador, não é ter Jesus só de ícone, de título, não é só usar o nome dele, eles detêm só o título e o nome, o fundamento não é ser só Salvador, é ser Senhor, não é o nome dele que é o fundamento, é a doutrina dele, é a palavra dele, então não adianta usar o nome dele e não seguir o que ele mandou, aquele que diz está em mim, deve fazer o que eu fiz, deve lutar como eu mandei, porque me chamais Senhor e não façais o que eu peço, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai, não adianta dizer o nome de Jesus, Jesus é lindo, escrever, o fundamento é ter Ele como Senhor, é ter o Senhor e o Deus na sua vida, nas suas ações, tudo o que você fizer, toda decisão, tem que passar pela palavra, tem que passar por Jesus… Amém. 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 Amém.